Tenho três desafios, um, deixe seu like nesse vídeo, dois, comente vovó e bebê, três, se inscreva no canal e ative o sininho, e aí, conseguiu? Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal, e olha só onde eu estou hoje, pessoal! Eu estou aqui em um jogo que se chama Granny Simulator, vocês se lembram quando euzinha aqui gravava o Mother Simulator, que era simulador de mamãe? Então hoje eu estou no simulador de vovó, que é Granny, só que essa vovó é bem parecida com a Granny, e essa vó maluca está bem aqui! Só que tem um diferencial nesse jogo, sabe o que vai acontecer? Nós seremos o bebê que precisa derrotar a sua avó! Eu acho que é um jogo muito engraçado e muito divertido, então já deixa aí o seu like, que nem eu pedi, já se inscreve no meu canal, e outra coisa, assiste esse vídeo até o final! Então beleza, pessoal, vamos começar aqui! Olha só, a vovó foi destruída! Do nada! Ok, está abrindo aqui o jogo, a nossa tarefa é matar a vovó! E eu sou esse bebê aqui, como será que eu vou chamar? Comentem aí embaixo o nome para o meu bebê, tudo bem, então vamos ver! É bem parecido com o Granny, a gente tem que andar pela casa sem ser pego pela vovó! A única diferença é que nós temos que matá-la, e se ela ver a gente, ela vai judiar da gente também, entendeu? Então beleza, vamos começar aqui, ó! Vamos vir aqui, ó! Ah, o que que tem? Não tem nada, não tem nada, está tudo bem, vamos pegar uma garrafa então! Vamos pegar uma garrafa, porque se a gente ver ela, a gente já tenta jogar nela, cadê? Cadê ela? Bom, não está aqui, né? Também não está no banheiro, vovó! Cadê você? Olha o que eu encontrei aqui! Jogar no chão! Chaves! Essas chaves são importantes! Para a gente abrir em vários armários e poder pegar várias coisas que machucam, sabe? Tipo faca e tudo mais! Tudo bem, até agora eu não vi a vovó, porque ela é bem desorganizada, hein, gente? Ela deixou todas as roupas dela no chão! Ok, apertei e peguei mais uma chave! Tá, tudo bem, né? Estou caminhando por aqui, deixa eu pegar uma garrafa na mão, porque vai que eu encontro com essa velha maluca, né? Ah, ela está indo para o jardim pegar as suas flores e aqui tem várias chaves, ó! Tem várias chaves! Eu caí no chão, meu Deus, volta! Tá, vou pegar as chaves que eu estou vendo bem aqui! Ah, como que faz? Aqui... Tem mais alguma? Tem! Beleza, 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 beleza! O que eu faço? Aqui é uma passagem secreta? Uau! Já comecei bem, eu acho! Não, não é bem uma passagem secreta, né? Estou pegando várias chaves, ó! Várias chaves mesmo! Já peguei 10 com essa que eu peguei agora, ó! Ok! Eu acho que ela saiu do jardim, isso é um pouco perigoso! Vamos para a cozinha? Vamos para a cozinha? Ah, ela está bem ali! Joga a garrafa nela! Não, não me pega! Não me pega! Socorro! Ah! Tudo bem, eu desci aqui, ó! Nem sei para onde que eu vim! Para a sala, né? Tem mais chaves! Eu quero pegar as coisas da cozinha para eu chegar a ele e atacar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pega aqui! Peguei, peguei, peguei! Vai, sobe, sobe! Seu bebê é muito engraçado! Ok! Ela saiu da cozinha! Ela saiu da cozinha! Vamos começar! Tá, isso aqui é uma frigideira! Eu não sei se é o cara uma frigideira! Vamos ver aqui! Um negócio de... Fazer comida! Beleza! Eu tenho várias coisas cortantes, né? Para a vovó! Tá, tem mais uma chave! Tudo bem! Eu acho que a panela... Eu acho que a panela é a arma mais perigosa do momento! Vamos jogar nela! Vamos atacar a vó! Meu Deus! Ela me deu a chute! Socorro! Tudo bem, vovó! Tudo bem! Não quer conversar comigo? Também não quero com você! Ok! Aonde que eu acho mais armários, galera? Tem mais coisa aqui fora! Eu não consegui atacar ela ainda até agora! Eu não consegui, né? Deve ter alguma passagem bem secreta! Será que eu posso pegar essa arma dela? Eu quero subir aqui! Eu posso usar isso aqui? Eu quero usar isso aqui! Não tem como? Não tem como usar isso aqui? Hã? Não! Tem uma escada! Para que serve essa escada aqui? Tá, é o que veremos! Vamos subir, vamos subir, vamos subir! Tá, aqui é o quarto! Não é aqui que eu quero ir! Se tem mais escada, eu quero subir! Uau! O que é isso? Ah! Um lugar secreto! É isso que eu tava procurando! É isso que eu tava procurando! O que é aquela sala ali de baús? Que deu pra ver! Será que tem alguma passagem pra ir por ali? Tem! Tem, galera! Só vamos! Só vamos! Olha! Um martelo! Finalmente o martelo! Uma garrafa pegando fogo! E o que é aqui? Uma chave! E aqui nesse? Uma faca! Tá brincando que é uma faca! Tá, eu acho que uma faca é o melhor de todo, né? Eu posso chegar e bater nela com essa faca! Tá, só deixa eu aprender como que usa! Calma! Ah! Eu atirei nela! Agora onde que eu joguei ela? Não sei! Onde que eu joguei essa porcaria de faca ali, ó? Tá grudada aqui! Tá grudada aqui! Beleza, beleza, beleza! Vovó, pega! Peguei! Peguei! Como que eu saio daqui agora, Jesus? Tá, vamos ver! Tem que achar a porta por onde eu entrei! Ali, 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 ali! Tô doida! Nem lembro! O importante é que eu tenho uma faca! E eu sei onde pegar mais coisas! Mais materiais! Tá, tarefa é! Mate a sua avó! Ela deve estar andando por aí, né? Ela deve estar andando por aí, em algum lugar! Porque ela não pode me ver, galera! Porque se ela me ver, ela me joga longe! Ela que quer me matar! Tudo bem! Cadê minha avó? Cadê minha avó? Cadê minha avó? Aqui, minha avó! Ah! Ela jogou o laser em mim! Ficou tudo verde! Meu Deus! Demorei até pra me recuperar! Eu machuquei ela! Eu machuquei minha avó! Eu machuquei ela! Derrubei ela no chão! Isso é bom! Isso é muito bom! Quero voltar! Quero, sei lá, pegar o martelo agora! Agora eu sei onde pega! Agora eu sei onde pega! Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá! Por onde que é aquela escada? É aqui! Vamos lá! A Granny tá tentando achar a medicação dela! O remédio! Mas não me importo! Não me importo! Olha o jeito que eu pulo! Dando o Debbie! Olha aqui o remédio dela! Eu posso pegar esse remédio? Posso derrubar ele no chão, né? Posso jogar ele lá embaixo! Não vai pegar o remédio não! Não vai pegar o remédio, sua louca! Não vai pegar! Beleza! Beleza! Joguei! Não deu certo! Não deu certo! Vamos indo! Vamos indo! Vamos indo! Vamos indo! Tã-tã-tã-tã-tã! Vamos! A gente já tá... Ó, tem uma chave ali em cima! E é bom pegar porque eu tô ficando sem chaves, galera! Estou ficando sem chaves para abrir as coisas! Pelo menos eu machuquei ela, ó! Eu dei um dano na vovó! Eu dei um dano nessa vovó louca! Um danozinho nela! Pelo menos é melhor do que nada, né? Ok! Vamos pegar o quê aqui? Essa garrafa pegando fogo? Acho que garrafa é difícil, galera! Vamos pegar o martelo, vai! Vamos de martelo atrás da vovó agora! Vamos de martelo atrás dela! Vamos de martelo atrás dela! Ó, já é meio dia! Já é meio dia! E a gente não fez praticamente nada! Tudo bem! Onde que ela tá? Ela tá tentando encontrar o remédio dela! Já vou entrar por essa porta aqui! Já vou entrar por essa porta aqui! É mais fácil! O bom é que eu aprendi que eu posso sair por ali também! Onde que ela tá? Ela não tem lugar nenhum! Aqui tem vários remédios dela! Vários remédios dela e ela não... E ela não viu? Que louca! Tá, eu já sei que a casa dela tem duas salas também, né? Onde que ela tá, gente? Cadê essa mulher? A vó sumiu! Ei, vó! Cadê você? Tá procurando seu remédio? Mas cadê? Aonde que ela foi procurar esse remédio, gente? Ela tá aqui fora? Não, ela não tá aqui! Ela não está aqui! A vó sumiu! A vó tá aqui! A vó tá aqui! Machuca a vó! Machuca a vó! Machuquei! Machuquei! Pega a faca! Pega a faca! Machuca a vó! Pega a faca! Machuca a vó! Ela vai me chutar lá longe! Ela me chutou! Não, senhorita! Eu vou achar o que fazer com você! Eu vou achar! Não! Ela tá me chutando pra lá e pra cá toda hora! Eu tô perto dela! Isso é ruim! Para de me chutar, sua velha! Eu não te fiz nada! Peguei! Vou machucar, vó! Vou machucar! Machuquei! Machuquei! Mas ela me chutou mesmo assim! Eu estou numa briga constante com a minha vó! Pega! Machuca! Machuquei de novo! Machuquei! Tirei 95 de dano dela! Eu quero tirar mais dano! Eu quero tirar mais! Vou jogar uma garrafa nela de longe! Vou jogar uma garrafa! Vou jogar uma garrafa nessa louca! Não! Eu tenho que arremessar! Não machuquei! Não machuquei! Arrevessei muito errado! Muito errado o meu arreveço! Como que eu faço agora? O que que eu pego? Esse pote aqui? Esse pote? Vou jogar ela! Não deu! Eu vou bater nela com a parela! Ai! Ela me pegou! Ela me pegou! Ela fica pisando em mim! Tudo bem, galera? Eu acho que é muito difícil detonar essa avó! Então, o que que vocês acham que eu tenho que fazer, pessoal? Tem algumas dicas pra me darem? Me falem aí nos comentários! E na próxima... Na próxima missão! No próximo dia! No próximo nível! Eu vou pegar as dicas de vocês pra detonar ela, hein? Até o próximo! Tchau, tchau!